Fala de Provador Maranata, para você que gosta de maratonar série, para você que gosta de acompanhar séries, está aqui uma boa série para você. Conheça a nossa história. E hoje, no primeiro capítulo, nós temos o nosso departamental associado aqui para a Associação Cearense, Pastor Lucas, e ele vai falar aqui para a gente um pouco de como que surgiu a ideia, as primeiras datas, e aí curiosidades sobre o surgimento desse ministério que tanto amamos, o Clube de Desprovadoras. E aí galera, satisfação, Júnior, estar aqui com vocês. Agora vocês estão aqui na nossa casa, né? O Kadosh entrou na associação hoje, que beleza, que pressão. Mas que bom poder estar falando aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho da história aí, do surgimento do clube. Mas, Kadoshiros, que bom poder estar aqui com vocês, que bom poder falar com vocês, e que top podermos estarmos aqui juntos e dividirmos aqui conhecimento, história da igreja, história agora do clube. Vamos para cima então, Júnior? Estamos comemorando, nesse ano, 70 anos de oficialização dos desprovadores. Mas nós bem sabemos que o clube não surgiu em 1950. Em 1909, são organizados os movimentos missionários juvenis, beleza? Claro, surgindo na mente de homens de Deus, pessoas que de fato queriam alcançar a juventude. E detalhe, a igreja hoje, a gente tem ministérios voltados para os jovens, e agora bem dividido, bem distribuído, jovem, desbravador, aventureiro. Mas se hoje o jovem tem uma dificuldade de ter um espaço, e quando fala assim, um espaço geral na igreja, o jovem não tem tanta oportunidade, naquele tempo mais ainda. E aí o cara surge com a ideia de fundar um movimento, e naquele tempo a ideia não veio como desbravador em si, o ministério como é. Porque vocês sabem que o ministério, no ministério dos desbravadores, nós temos um tripé, né? Sim. O tripé da salvação. O tripé. E aí nós trabalhamos o crescimento físico, mental e espiritual. E naquele tempo o tripé ainda não existia. Claro, o movimento surgiu com uma certa organização, mas sem essa filosofia, essa filosofia de crescimento físico, mental e espiritual. E aí é nesse contexto que surge o movimento. Ele ainda não estava tão organizado, chamado de movimento missionário juvenil, né? O movimento talvez muito espelhado pelos escoteiros, né, pastor? Então, aí o movimento, vou falar uma coisa interessante aqui. O movimento surge como uma forma de espelhamento dos escoteiros. É tanto, vamos falar, o nome de um dos primeiros clubes tem muito a ver com escotismo, né? Em 1911 a gente já tem um projeto um pouco embrionário do que seria o clube de desbravadores. Por exemplo, teve ali um movimento que era o Scott Missions. Poderia dizer como missões escoteiras e tal, né? Algo bem embrionário, que seria aí uma base futura para o clube de desbravadores. Pastor, e é muito interessante, quando a gente conhece a história, que o Scott Missions era um clube particular, né? Podemos dizer assim. Conta pra gente aqui como que funciona. Quando ele fala particular, ele está querendo dizer o clube de bolinha, né? É o clube de bolinha. É porque, amigos e meninas que estão assistindo aí, e nada contra a figura feminina. Até porque, cara, a figura feminina é uma figura de guerra, de fibra, tal, de força. Mas o seguinte, é que naquele tempo, o clube, as fileiras do clube eram formadas só por meninos. Interessante isso aí, né? E o ano, o ano, é, 1911, era a antiguidade, né? Naquele tempo, meninas, entendam uma coisa. As mulheres não tinham tanto espaço, e espaço em diversos setores. Não votavam, não tinha espaço no mercado de trabalho. A mulher era dona de casa, querendo ou não. No militarismo, as mulheres não faziam parte, né? Eram homens, exclusivamente homens. Inclusive, hoje, no militarismo, a predominância maior é da figura masculina, né? Então, no clube dos movimentos missionários juvenis, a predominância também era homem. Na verdade, não tinha meninas, né? As fileiras eram formadas por meninos. Interessante isso aí, né? Então, você pode ver como a igreja também desenvolveu-se até nesse aspecto. E hoje, as meninas são a força do clube. Amém, Jesus! Agora, pulando um pouco mais aí a nossa data, no ano de 1914, são desenvolvidas as lições para o movimento missionário juvenil. Que, mais na frente, seria uma base aí que iria solidificar as classes agrupadas, que são as classes que nós vamos hoje. Mas, naquele tempo, eles usavam como lições. Até então, aí, como o Júnior falou, a base do clube era uma base de escuteiros. Vamos para 1919. E o que acontece aí em 1919? Arthur Spoud, ele fundou o clube Escote Missionaries. É... Pressão. Uma tradução mais... O inglês aqui, se a renseir, está fraco. Numa tradução, o que significa? É, escoteiros missionários. Escoteiros missionários em português, né? Bom, esse clube aí é fundado na região ali de Tennessee, no caso, Estados Unidos, né? Spoud, ele estudou a organização, lembra o que a gente tinha falado? Até ali o ano ali de 1914, a filosofia do clube, ela não estava baseada no tripé do crescimento do desenvolvador físico, mental e espiritual. E agora, já no ano aí de 1919, Spoud, ele funda o clube, não como desbravado ainda, mas com missionários voluntários juvenis. Ele estuda a fórmula e ali ele formula diretrizes compatíveis com o programa espiritual, com o objetivo espiritual da igreja adventista. Agora, ele começa a colocar um foco especial no clube, o foco espiritual. Então, galera, chegamos a 1929 e agora, pela primeira vez, é utilizado o nome Pathfinders. Pathfinders. O que quer dizer? Desbravadores. Desbravadores ali. Inclusive, Júnior, esse nome foi utilizado pela primeira vez e foi hoje? No nosso tão querido acampamento. 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 E, na verdade, acampamento, ele iria agora ser oficializado, né? E aí, depois iriam surgir os camporis e tal, enfim. Mas a primeira vez que o nome foi utilizado para desbravadores foi, de fato, num acampamento. E é aqui nesse contexto que a igreja, como conferência geral, ela começa a pensar em oficializar o clube de desbravadores. Usando esse passo, né? Já vamos aí para 1948, 1949. A gente tem o nome do clube ali já caminhando para ser adotado, mas a bandeira, ela começa a ser confeccionada. O uniforme começa a ser confeccionado em 1948. Em 1949, Henri Berg, ele produz ali a música do movimento, né? Que é um movimento voltado para os jovens, que daqui a pouco seria o clube de desbravadores. Em 1953, acontece aí o primeiro campori em Massachusetts. E agora, em 1954, a gente encontra aí a transição dos missionários voluntários para clube de desbravadores da igreja adotista do sétimo dia. A parte toda arrepiada aí, que impressão, né não? Mas, nós passamos ainda quatro anos, três anos mais ou menos, como missionários voluntários depois da oficialização em 1950. Sim, a gente oficializa em 1950, mantém em 51, 52, 53, comissionários voluntários, e em 54 a gente adota o nome tão querido, tão amado hoje, né? Como três gravadores, fortifedos. Pastor, os meninos que estão aqui em casa, os nossos três gravadores, líderes, é a curiosidade de saber como que chegou até a gente, porque surgiu lá em 1909 e veio todo o processo e tal. E, pastor, quando que chegou aqui no Brasil? Depois de oficializado nos Estados Unidos, que a igreja, a nível mundial, ela oficializa o departamento, não demorou muito e em 1959 o clube chega no Brasil. A região, o palco era Santa Catarina. Imagina aí a pressão. Santa Catarina começa e depois aí se espalha, só que esse tema é o tema para uma outra pessoa passar semana que vem, pastor. Na próxima quinta-feira, oito horas da noite, a gente vai saber como que surgiu essa ideia aqui no Brasil, como que chegou, como que chegou. Curta, comenta e compartilha. Pastor meu, muito obrigado pela sua disponibilidade. A gente tirou o pastor aqui um tempinho, invadindo o seu escritório aqui da associação. Mas, meu querido, muito obrigado, tá? Sempre se abençoado na área, quando o senhor puder mais uma vez aparecer aqui no nosso Cadó de TV. E é isso, Eduardo. Lembre-se sempre que leões andam com leões. Um abraço. Um abraço.